Nem todo mundo gosta de sapos, essa é a verdade. Mas que alguns desses gosmentos anfíbios são simplesmente fantásticos, ninguém pode negar. E, falando em sapos gosmentos e fantásticos, qual o tamanho que você daria para o maior sapo do mundo? Se você respondeu do tamanho de um gato, você está certo. Esse sapo africano, passa dos 3 quilos e mede mais de 40 centímetros. É um senhor sapo, para não dizer outra coisa. E se um sapinho já pula longe, esse é que consegue pular quase 3 metros. Mas mesmo sendo esse verdadeiro goliz dos pântanos, ele está em risco de extinção. Seu habitat vem sendo depredado por madeireiras, e a população local o caça por ser uma iguaria deliciosa. Esse sapo se alimenta de tudo que se move, e é menor que ele. Mas quanto tempo será que ele vai durar quando colocado contra o progresso humano? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri